Pessoal, estamos aqui de volta com o Miss Creation, né? Estamos no segundo vídeo com esse retorno do jogo pro canal. Muito obrigado aí a vocês que apoiaram, que comentaram o que querem mais, que animaram com essa volta, né? Deixaram o like, obviamente. Enquanto vocês estiverem apoiando, deixando bastante gostei, eu faço mais vídeos. Pra quem tá assistindo também a série da Aranhinha, né? Primeiro vídeo. Galera, eu fiquei duas horas jogando o jogo e eu perdi a gravação. Só assim, Aranhinha, só semana que vem. Se você tá assistindo a Aranhinha e quer continuar a ação dela, né? Webbed, aguarda aí. Semana que vem tem mais, porque eu fiquei duas horas jogando e eu perdi a gravação, cara. Perdi a gravação totalmente. Se você não viu o primeiro vídeo desse jogo aqui, Miss Creation, aqui em cima no izinho tem pra vocês o link dele, beleza? Então, lembrando que a gente parou aqui nessa região. A gente tava na caverna, né? E a gente parou aqui, ó. Esse aqui é um portal pra gente viajar. Esse aqui tem um bichinho amigo da gente, né? E agora, eu vou continuar, porém, pra este lado aqui, ó. Pra esquerda. Caramba. Ah, o shift corre mais. Eu não sabe. Caramba. Eu acho que eu não sabia disso. Caramba, galera. Eu não sabia que o shift corria mais. Eu acho que no primeiro vídeo eu não fiz isso. Mas, ó. A gente tá nessa floresta aqui. E tem aqui um outro bicho pra gente conversar. Tá, ele tá falando de atirar nessa planta. Porque essa planta que atira, no caso, né? Shooter Plant, não funciona. Precisa de um corpo especial, alguma coisa? Eu não sei. Tem que ativar ela. Só funciona com criaturas com parte de planta. Então, a gente tem que pegar uma parte de planta pra conseguir. Então, a gente vai ter que encontrar aquela estátua, né? Pra gente modificar nosso corpo. E transformar em... Opa, peraí. Transformar em planta. Peraí. Boa. Peguei aqui. Bird Horn, né? Um chifre de... De pássaro. Tudo bem. Cara, eu tava acostumado com a aranhinha, pessoal. Eu tava jogando. Duas horas jogando o jogo. Perdi a gravação. Aí eu tô tentando jogar a teia aqui. Peraí. Pra cá, pra cá, pra cá. Sai! Nossa, também é uma chifrada do bichinho. Sai daqui! Otário, você me errou! Agora me acertou. Mal, eu tenho cura. Boa. Isso aqui é o quê? Não consigo pegar. Eu não tô conseguindo pegar, cara. Bucou! Galera, eu não tô conseguindo pegar. Aí, peguei um ali. Mas tá bugado aí, foi. Deer ears. Orelha do servinho ali, né? E aqui tem um ovo pra gente quebrar. E pegar mais essas cascas, né? Que a gente usa pra fazer upgrades. Só que pra lá eu não consigo ir, né? Tem um monte de espinha ali. Então não é pra lá. Vamos correr pra cá. Eu não tenho as patinhas de trás. É por isso que eu tô mais lento? Tá. Que isso? Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Não, não, não. Para. Toma. Uhul. Tomou. Não. Mais um, mais um. Ah, moleque. Isso aí. Ó, mais um plantinho que eu tenho que ativar com a parte de planta. Mas e aí? Como é que eu vou pra lá, cara? Pera aí. Nossa, eu vou morrer aqui. Esse negócio que eu tô jogando desodorante em mim. Tô brincando desodorante, não. Tá. Ó, tem... Aqui. Aqui. Não, aqui foi onde a gente veio, né? Exatamente. Esse barulho é da estátua que tá ali dentro. Ué, gente. Eu vim aqui em cima? Não, aqui em cima eu não vim. Ah, entendi. Acalmou. É... Ô, tem um leninhazão. Será que é a parte de planta ali? Não, cara. Eu esqueci de você. Ah, tem um romadeu gigante. Socorro. Meu Deus. Socorro. Ele é muito forte. Sai daqui, cara. Meu Deus do céu. Derrotei ele, pessoal. Nossa, perdi muito HP. Mandíbulas. E... Mais um negócio ali do deer. Acalmou. Ah, o barulho de estátua tá vindo aqui, na real, ó. Tem um bichinho também, ó. Só que ele tem esse veneno chato dele. Tá. Aqui é pra viajar. Então, eu peguei mais um teleporte. Boa, pessoal. Boa. Se eu quiser, então, consigo chegar aqui mais rápido. Mais uma plantinha ali em cima que eu não consigo porque eu não tenho a parte dela, né? Cara, esse bicho aqui não tem como esquivar, cara. Ele até que é meio que mansinho, tá vendo? Ele não... Ele só vem correndo mesmo. Cabeça abaixada ali. Ué. Ah. Beleza. Show de bola. Isso aqui é espinha? Não é espinha. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Isso. Deixa em paz, cara. Chato. Ó. De novo. Não tem. Mas tem... Ih, ferrou. Ai, 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 ai. Sai daqui. Não. Não. Ai, 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 ai. Não. Esquiva dele. Socorro. Sai. Esquiva. Sai daqui, seu otário. Ai. Então, eu descobri um jeito... Não. Ele não quer morrer, cara. Ele não quer morrer. Eu vou morrer e ele não... Nossa, achei que eu fosse morrer. Que bicho chato, cara. Meu Deus, gente. Insuportável esse bicho, hein. Ai, me ferrou aqui. Ué. E aí? Não é ali pra cima, não? Eu não consigo subir ali, ó. E é pra cá? Aqui eu vou morrer. Ah, cara. Ah, vem pra cá. Tem que passar aqui mesmo? Ah, é aqui mesmo. Nossa, foi muita sorte. Nossa, aqui vai ser muito complicado. Aê, consegui pelo menos. Tá ótimo. Aê, beleza, beleza. De primeira, hein. Parte de planta, pessoal. Ah, moleque. Não. Meu Deus. Sai, sai. Sai daqui. Não. Me deixa em paz. Bicho chato. Tá, acalmou. Eu tenho a parte de planta, mas eu não tô equipado ainda, pessoal. Então a gente tem que agora conseguir. Que susto, cara. Galera, bom. Juntei aqui alguns pontos, né, pra gente deixar nosso bichinho mais forte. Depois de um tempo, tá? Tô acumulando aqui. Não é de agora. Já tem uns 10 minutinhos que eu tô aqui jogando. Então acumulei aqui bastante casca. E vou pegar aqui a parte da planta. Olha só. Até mudei a cor do bicho, né? Vocês podem ver. Então, o melhor que tem aqui é ela, inclusive. Ou seria esse daqui também, né? Mas como as duas tem a mesma quantidade de HP. E eu preciso de uma parte de planta. Eu deixei ela. Vamos ver os ataques aqui. Eu juntei justamente pra isso. Pra gente conseguir colocar bastante coisa aqui. O esquilo dá mais de HP. 1 de ataque. 1 de mordida. 3 de ataque. Só que a mandíbula. Olha como é que ele fica. Não tem o ataque especial, né? Que ele pula. Ó. Orelhas. Orelhas de folha também, ó. 6. Tá. Bonitinho. Chifres. O que eu tô me dá só 1 de ataque, mas não dá HP. Mugle. Mugle. Puf. Eu não tenho mais dinheiro. Nossa, eu achei que eu tava cheio de dinheiro, mas não tô. Mas, ó. Agora eu posso, né? Agora eu posso, né? Agora eu posso. Aê. Agora eu posso. Aê. Vem aqui pra cima. Já cortei um caminho. Na real, aqui eu já... Olha a mordidona agora, pessoal. Só que eu não tenho ataque especial, que é aquele do botão direito. Esse aqui eu já tinha encontrado, inclusive. A... Como é que chama? A plantinha só pra agilizar o processo, ó. Joga a gente mais pra cima, né? Não. Não. Não, 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 não. Não. Vou tomar dano ali. Pera aí. Eu quero mais um. Vai, me joga de novo, planta. Tem que ir pra esquerda ali, ó. Ô. Ah, moleque. Ó, perfeito, galera. Perfeito. E nosso bichinho tá diferente agora. Eu gostei dessa cor aqui. Esse amarelinho. Um azul e um roxo, né? Daí eu deixei essa cor. Acalmou. Ai. Não sei se eu tinha que ir ali embaixo. Ah, não, bicho. Que isso, cara? Que isso, bicho? Olha o seu tamanho. Olha o meu. Esse tá... Que isso? Aí tava você, mas não é dois. Cara, meu bicho agora tá ruim de atacar, pessoal. Porque tá muito pescoçudo. Coitado. Ele não consegue... Sabe aqui? Tadinho. Ele fica em choque quando ele tomou a mordida lá. Vem, então. Nossa, mais dois golpes. Agora eu derroto ele. Eu preciso me curar, cara. Pera aí. Ó, belinha. Não, 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 não. Uh, uh. Beleza. Peguei aqui mais uma parte. Cara, tá complicado. Tô com 84. Então eu tinha parado aqui, né? Ó, preciso... Vai ser o Moglepuff, cara. Ah! E aí, ó. Temos aqui os braços, que eu vou ter que mudar também. O de rata? Deixa eu ver. Qual que vai ser o melhor? Ah, não, já tô... Ué? Não, é aqui, ó. Arms. Vai ser o Dear Arms. Que além de dar mais ataque, ele me dá mais velocidade também. Mas a gente precisa juntar mais pontos, pessoal. Tá, eu tenho que falar com essa abelhinha aí, né? Eu tô quase morrendo, cara. E aí, abelhinha? Vamos falar com ela. Beleza. A rainha está brava. Volte. Ué, voltar. Ué? Tô subindo. Ai, eu vou morrer. Eu lembro disso aqui, pessoal. É um chefão. Nossa, vou morrer. Eu tô sem vida. Toma! Eu nem lembro o que passa dela. Eu só lembro que eu já... É, ela me dá uma ferroada. Eu tenho que esquivar. Tá, então aqui, como eu tô com pouca vida, não tem problema. Ah, gosma que a gente vira. Por quê? Porque agora eu tô com a vida cheia. Só que eu volto lá embaixo. Pelo menos agora eu tenho a plantinha pra me jogar lá em cima rapidinho, pessoal. Então a gente já chega lá já, já. E já estamos de volta. Eita. Calmou. Não. Não. Errou. Vem, então. Vem, então. Vem, então. Nossa, senhora. Não vem, não. Não vem, não. Toma mais um. Sai, sai. Aí vem mais um, mais um. Caramba, essa aí é difícil de esquivar. Meu bicho é muito lento. Aqui eu tomei. Aê, esquivei. Suotara. Esquivei de novo, pessoal. Peguei o jeito. Não. Já gostaram ainda. Não, 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 não. Nossa, mas ela tomou por essa. Ela não esperava. Nossa, senhora. Calmou. Vem pra cá. Vem pra cá. Opa. 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 Eu vou derrotar ela, pessoal. Não. Nossa senhora. Meu mel. Caramba, foi mais rápido que eu pensava. Não. Não, 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 não. Volta. Ai. Nossa, isso. Ainda bem. Calma aí que aqui tinha uma... Tinha um negócio pra eu pegar. Nossa, que susto, cara. Aí pega mais aqui embaixo. E a gente pega ainda a parte aqui da abelha. A pinhas part. Ai, que part que é essa? Que part? Que parte que é essa? A pinhas tá aqui? Não tá aqui. Acho que são as asas, né? Ou a cabeça. Não, apareceu de novo ali na cabeça. Cara, eu preciso de umas patas novas, né? Eu preciso dos braços aqui também que eu falei. Não, calma aí. Asas. Aqui, ó. Um voo mais decente. Vai ser ela mesmo, pessoal. A gente vai mudar aqui. Olha que bonito. Acabou o dinheiro. Tá, e agora? Posso falar com ela de novo? Eu não sei o que eu tenho que falar. Ué? De novo? Eu acabei de voltar da rainha. Eu nem posso ativar isso aqui de novo, inclusive. Não, posso sim. Mas aqui pra cima tem alguma coisa, pessoal? Não sei se pra cá tem algum caminho. Olha só o voo agora, ó. 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 Várias vezes, ó. Tu, 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 tu. Umas três ou quatro vezes, sei lá. É, pra cá não tem mais nada. É pra cá, então? Tô com medo, cara. De pular ali e não ter nada. Um. Dois. Eu vou me matar, com certeza. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Que cagada. Pulo aqui. Tô pulando mais alto agora, né? Tem um ovinho aqui pra gente quebrar e ganhar mais partes também. Partes não, né? DNA. Beleza. Peguei bastante. Vai. Passa aqui por cima. O bicho tá pesado. Nossa, não tem o suficiente. Preciso de 60, né, cara? Pra cá tem o quê? Tá, tem um bichinho aqui. Neeeeee. Eu vou morrer. Não morri, não. Tô vivo ainda. É que tinha um lugar que eu acho que eu podia... Não era aqui, cara. Eu não sei onde é que eu tenho que ir, pessoal. Sinceramente, eu tô perdido aqui. Mas aqui embaixo eu não... Eu entrei aqui nessa regiãozinha aqui, ó. Acho que não, né? Aí tem um louva-a-deus. Socorro. É um grilo. É um louva-a-deus, né? Ô, Taro. Hi-hi. Antenai. Tá, vamos dar uma olhadinha nessa antena aí. É o quê? Aqui? Nossa, a pina dá 8 de HP, galera. Mas eu vou pegar ele. Ah! Como é que ele tá agora, ó? Hi-hi-hi. Tá diferente. Mas eu não sei aonde... É que eu tenho que ir. Nossa senhora, calmou. Bird Arms. Eu já tinha pegado isso aí, não? Não sei. Eu achei que já. Mas tudo bem. Eu tenho que voltar ali pra caverna? É porque esse jogo aqui, pessoal, ele é meio que é mundo aberto, sabe? Você não tem muito uma noção aqui. Não tem um mapa. Ó. Aqui só mostra minha criatura, tá vendo? Os ataques e tudo mais. Meu pulo. Mas não... Não tem o mapa. Deixa eu ver, ó. Não tem o mapa aqui. O mapa, inclusive, só aparece quando a gente encosta aqui na estátua, ó. Tá vendo? Então a gente tá aqui, é isso? Ah, tem como descer mais, véi. Se a gente tá ali... Então a gente tem que descer mais. Ali em cima foi a parte da abelha. Mas ali pra baixo eu não fui ainda. Então pra baixo aqui tem alguma coisa. E mais pra baixo tem outra coisa. Mas é porque tinha uns espinhos pra cá. Eu lembro disso. Ó. Ah tá. Mas nesse aqui agora eu já... Tá. Já consegui a parte. Aqui é pra voltar, né? Pra cá vendo que a gente tava, ó. Exatamente. Então já fui lá pra baixo, sim. É porque não tem mais nada aqui nessa região, pessoal. Aqui são espinhos, ó. Pra cá, ó. Só tem esses espinhos. E não tem nada pra lá, eu acho. Meu pulo mesmo assim. Eu vou tentar, cara. Eu vou arriscar. Fazer o quê? Um. Dois. Tá vendo? Não tem nada. É só morte. Mas não tem problema. Porque a gente vai voltar. Aqui na estátua, ó. E daí a gente pode teleportar. Ou simplesmente posso descer ali. Mas aqui acho que vai ser mais rápido, ó. Esse Glow Inside aqui. Bom que a gente olha o mapa aqui também, né? A gente olha o mapinho aqui. Pra ver o que que tem. A gente tá... Aqui. Acho que ali em cima eu já fui, né? Mas pra direita ali, ó. Tem uma entrada pra direita ali, tá vendo? Então a gente tem que ir pra direita. Eu tô aqui. Nesse azulzinho. Posso ele ir pra cima. Mas eu tenho que ativar o elevador. É verdade. Pronto, vem. Nossa, que susto, cara. Pra ativar o elevador era só... Era isso aí. Só derrotar a abelha. Ufa. Vai, fala com ele. Não quer falar por quê? Tá com vergonha agora? Tá, enfim. Tá, enfim. Isso aí vai falar que a gente conseguiu. Ó, o Pilar agora foi levantado. Então a gente usa ele aqui, ó. E agora faz isso aqui, ó. Ah, moleque. Tem mais um aqui. Vai ativar... Meu... Poxa. Vocês viram isso? Caramba, cara. Ali pra cima eu não consigo ir. Eu tenho que ativar isso aqui pra ele ir pra cima. Nossa senhora. Tá, aqui o que eu faço? Tem pra cá? Ah, aqui é a outra entrada, né? Que eu falei. Pra direita. Ou saída, né? Aqui, se eu não me engano, é a parte do sapo, né, pessoal? Que a gente derrotou também no outro vídeo lá. Um sapo que ele tem poder... Tem um tridente. Opa! Qual é? Tá me cuspindo aí? Olha isso! Que sem educação. Caramba, o bicho é forte. Isso que é o problema. Caramba, ele é forte, cara. Nossa, é mais difícil esquivar dele. Tá vendo? Aqui é a parte da água, ó. Realmente é a parte onde tá o sapo. Não, sai fora. Sobe aqui. Eu não preciso subir. Um, dois, três, quatro. Não tem força, galera. Socorro. Se eu pegar impulso aqui, eu tenho. Aqui, se eu pegar impulso aqui, eu tenho, ó. Vai, um, dois. Acabou, tem um ovinho ali. Aqui eu posso andar. Achei que eu fosse cair. Sai daqui, rapaz. Sai daqui. Ah, me cura. Quebra aqui o ovinho pra gente fazer mais upgrades. Vai ficando cada vez mais complicado, galera. Cada vez mais complicado. Então, calma. Caiu um ovo ali embaixo, tá bugado, ó. Eu tô sem perna, tá vendo? Eu vou pegar esse root lag aqui, pessoal. Tá muito bizarro sem perna. Parece que eu tô mais lento. Não é? Não mudou de muita coisa, não, cara. Pra ser bem sincero. Tá, onde é que eu tenho que... Ai. Olha ali o bichinho. Para de cuspir. Isso é educação. Para com isso, rapaz. Eu, hein. Os pais não tiraram educação, não. Isso aqui é um inimigo? Não. É um bichinho que vem te falar. Olha só como é que ele é. E ele é falático do sapo, ó. Cima ou baixo? Pra onde é que eu devo ir? Ih, cara. Nossa, eu detesto essas coisas aqui, pessoal. Tem que escolher o caminho, sabe? Pra cima ou pra baixo? Acho que o sapo, inclusive, tá aqui pra baixo, ó. Ai, ai. Não. Esse aqui cospe pra cima, né? Menos mal. Nossa, eu mato ele com uma mordida só. Opa. E aí? Eu não lembro o que eu tenho que fazer. Ai, caramba. Nossa, eu quase só caí. Mas é um buraco que eu posso cair. Ah, não. Eu posso cair naquele buraco ali? E o medo? E o medo de entrar naquele buraco e eu não poder cair nele? Eu vim por baixo, pessoal. Beleza. Mesmo esquema. Se tipo, ah, chego no chefão. Não, eu não posso cair. Nossa, vou voltar. Tinha um negócio de DNA aqui do lado, cara. Meu Deus. Ó, galera. Achei aqui uma estátua. Vim por cima agora. Nem sei se era aqui que eu tinha que vir mesmo. Mas eu vim por cá. É, acho que é aquilo que eu falei mesmo. A gente vai sair lá embaixo de qualquer forma, sabe? Esse bicho aqui é muito chato. Vou derrubar ele. Sai daqui, cara. Chato. A carne. Socorro. Aí. Tá vivo ainda. Tá vivo ainda. Para. Esse bicho aqui é muito chato. Tô ficando até sem voz, pessoal. Duas horas gravando o jogo da aranha. Pra perder a gravação. E agora eu tô há um tempão. Tô há meia hora nesse jogo aqui já. Minha voz tá indo embora, cara. Pera aí. Pera aí. Beleza. E pega isso tudo aqui. Vamos fazer uns upgrades. Vamos ver. Quando eu já tô com o melhor, né? Três de pulo. As asas aqui. Nah. Tem os spins, mas eu não vou voar. Preciso voar. Perna aqui. Já tô com o melhor. Ah. Ah. Arma. Braço. Tem aqui... Bird. Deer. O passarinho fica com umas asinhas ali, ó. Eu tenho ponto? Tem, mas é pouco. Aqui o melhor é... Eu já tô com o melhor, né? Seja HP. Eu podia pegar o... Bird. Horn também. Mas não. Orelhas. Ah, eu tô com uma boa já. Dá seis. Tudo bem. E a cabeça que dá... Não, é o Andíbula, né? A cabeça que eu tô com o melhor. Oito de HP. E a boca. Cara, acho que esse aqui é... Não, disse que ele já tava, né? Eu preciso arrumar um melhor, pessoal. Tem um ataque especial também. Sem ser eu de cuspir, porque eu lembro que eu já peguei ele uma vez. Ele era horrível. Pera aí. Sobe aqui. Ah, ah. Boa. Foi aqui que eu vim? Não, aqui. Acho que... É. Eu tava aqui agora? Não, aqui tem mais uma estátua, não tem? Ou não? Tô enganado? Acho que eu tava lá em cima, né? Ah, não. Ali. Mas foi aqui que eu morri aquela hora. Olha ali a carninha. Não! Mentira! Nossa, eu consegui esquivar ainda, cara. Bicho chato. Eu tenho que pular, pessoal, pra esquivar dele, ó. Nem assim eu consigo esquivar. Oxi. Mas vou pegar aqui mais uma parte agora. E tem ali... Ah, boa! Ah, moleque. Slime Head. É mais forte que o meu? Eu tenho um de HP. Cadê? Ué? Apareceu? É a boca? Vandíbula 2. Geoduck Mouth. Esse aqui é o de cuspir, olha lá. Water Speed. Eu não quero não, pessoal. Eu lembro que eu já peguei ele... No... Quando eu joguei esse jogo, sei lá. Um ou dois anos atrás. Acho que dois anos, né? E... Eu não gostei não. Eu lembro disso. Que é aquele bicho que fica parado, inclusive. O que gosta de ir pra cima. E, ó. Vamos pegar esse aqui pra salvar o ponto. Aê! Então, olha. Ah, o sapo é ali, ó. Estamos perto do sapo, pessoal. Só que eu vou ter que descer ele pra baixo. Depois, pra pegar o ovo. E quando a gente voltar, a gente derrota no sapo. A gente libera aquele outro elevador. Agora sim eu tô conseguindo avançar legal no jogo. Ó, o ascendência lá envolveu as criaturas nessa área. E... Ele é muito inteligente. Tá falando... Acho que é o sapo, né? Ascendente é o sapo? Eu não sei. Não! Cara, eu tenho que tomar muito cuidado com esses bichos aqui. Só que eu preciso atacar eles pra conseguir carne. Porque eu estou sem carne. Mais um golpezinho. Boa! Olha aí. E calma aí. O sapo tá pra lá? Não! Não, 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 não. Me erra, me erra. Não. Me erra! Nossa, não tô chegando ele. Ferrou! Meu Deus! Carne, carne. Não caiu carne. Pior que nem caiu carne, cara. Ele gosta pra cima? Não. Só pra frente! Meu Deus, cara! Meu Deus! Pera aí. Boa. Pega aqui agora. E o sapo vem, pessoal. Mas a nossa vida... Né? Vocês estão vendo. Tá muito complicado. Aqui já tá com... Mordida de iguana! Boa! Eu não tinha visto ela. Mas a gente tá agora. Não tem mais ponto. Porque, ó, tem ataque especial. E ela tem três de ataque normal. E tem um especial que deve ser, acho que, tipo, o dobro. E olha quem vai aparecer aqui, pessoal. Exatamente. Ele. O sapo. O sarraguim. The touched. E... Ele... Ah, o dente dele é a cauda. Tá, enfim. Vou ter que derrotar ele. Eu nem lembro como é que ele faz. Qual que é o ataque dele. Eu não sei o que ele vai fazer. Tá, ele joga com a lingona dele. Toma aí. Nossa, já tirei muito HP dele. Meu Deus! Não! Não! O que que ele fez? Ah, ele faz um negócio com água aqui, ó. Vai, derrota ele rápido. Nossa, ele... Aí, ferrou. Tá. Tá, esquiva. Esquiva. Isso. Isso. Não, vou morrer. Eu fiquei travado e morri por um negocinho desse, cara. Que coisa ridícula, gente. Na real, foi culpa do jogo, né? Culpa minha, não. O jogo me travou. E o negócio dele é teleguiado. Mas tudo bem. A gente quase derrotou ele de primeira. Vocês viram, né? Acredito que agora a gente passa facinho dele. Facinho não, mas a gente consiga passar dele... Mais... De boa, né? Olha, vai tomar um mordidão aí. Mais um mordidão. Mais um mordidão. Cadê sua lingona? Ah, cara. Tô nem aí. Vai tomar uma mordida. Isso aí. Vai tomar mais uma mordida. Não. Ai, agora vai jogar. Eu tenho que ficar aqui em cima. É que eu consigo me locomover melhor. Eita. Falei. Toma, mordidão. Ih, rapaz. Calma aí. E aí? Isso aí. Fiquei visível de novo. Isso aqui é mais fácil de esquivar. Eu prefiro isso aqui do que a língua dele. Olha aí, mordidão. Ô, cara. Isso é chato, hein? Tomou. Nossa, não tomou nada. E aí? Vai, vai. Joga essa aguinha aí de nada então em mim. Nossa, ela desce do nada lá. Isso aí. Mordidão. Mais um mordidão. Mais um mordidão. Tá bom. Vou morder ele também. Vou moider. Vou te moider. Derrotei, pessoal. Ah, moleque. Tem alguma coisa pra cá, ó. Nossa, chuva de... De pontos de DNA. Ainda peguei aqui o tridente dele, é isso? Sagachim. Sarraguim. Sarraxim. Sarraguim, sei lá. É orelha? Ó, a minha já tem 6 HP. 10. É esse. E eu tenho... Eu não tenho ponto pro outro. Mas a gente lembra... Pera aí, que parece que tá alguma coisa? Que tem um ovo pra gente pegar. Não tem nem como subir ali. Descendo, pessoal. E aqui abriu a passagem. A gente vai descer aqui. É isso? Calma. Que isso? É... Então. Eu queria... Foi de propósito. Só pra ver aqui o... O caminho, ó. Então a gente tem que descer aqui. E pegar o ovo lá embaixo. Meu Deus do céu. É isso aqui mesmo, né? Tá, então o caminho é esse. A gente vai voltar tudo aqui agora. Descendo e descendo. Por esse lado mesmo, pessoal. Porque se eu for voltar tudo, acho que é pior. Ai, meu Deus. Que susto. Tá. Já vem pra cá, ó. Que eu sei que se eu cair direto ali... Nossa, nem era ali, né? É aqui agora. Opa! E aí, camarada? Galera, é o seguinte, né? Eu voltei lá de cima. E daí, aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que subir... Nessa plataforma... Aqui? É nessa aqui? Não, é na de baixo ali, ó. Então calma aí. Tem que subir naquela de baixo. Tem que tomar cuidado com o bicho ali, ó. Beleza. E passou, a gente vem. Pula aqui. É uma plataforma aqui, ó. Eu não tô enxergando o bicho. Não tem problema. Não, jogo! O jogo! O jogo! O que é isso, jogo? Mas vocês viram que tem um negócio de DNA ali, né, pessoal? Bom, tamo de volta aqui. Dessa vez eu vou derrotar esse bicho. O que é isso? Derrotei. Eu peguei carne. É porque não tá pra enxergar aqui, pessoal. Então a gente tem que fazer, tipo, pular aqui. Agora sim. Agora eu quero nem saber, cara. Eu passei. E aí... Nossa, isso tudo pra pegar um negócio de slime. Tá? Aqui eu não posso morrer, porque eu tenho que voltar por aqui mesmo, ó. A gente pulou pra cá, beleza. Show. Vamos com calma aqui agora. Sem morrer, por favor. Aqui eu posso cair, né? Posso. Porque tem a... A estátua ali. Não! Meu Deus. Eu tenho que voltar tudo, pessoal. Tenho que voltar tudo porque... O próximo objetivo tá na caverna lá, né? Que é ativar o... Eu posso cair aqui? Posso. O elevador. E daí a gente salva e finaliza esse vídeo, tá? Daí eu continuo em breve. De onde a gente parou. Meu Deus. Tô com muito medo de cair nos buracos aqui, cara. Essa fase é muito traiçoeira. Aqui o bichinho. Beleza? Já fui lá em cima também, né? Ah, cara. Vai pra onde é que você quiser, cara. Os dois lugares você vai sair na mesma... Na mesma... Na mesma saída, sei lá. No mesmo local. Ó, aqui embaixo tem um... Que isso? Sei lá. Mas... Vamos voltar aqui, né? Eu só quero salvar. Eu não sei se eu saí do jogo. Mas, ó. Vamos ativar isso aqui, pelo menos. Ativamos, ó. Beleza. Sobe aqui agora. E é isso, galera. Finalmente. Vamos salvar aqui. Ativa. Ativa. Eu tô a 45 minutos jogando esse jogo. Mais duas horas da aranhinha. Não. Eu quero essa cor mesmo. Então, assim... Deixa o seu like. Eu preciso do seu apoio. Eu tô com muita dor no pescoço. Tô sem voz. Tô com fome. Vou comer. Vou sair aqui. Obrigado por ter assistido. Um beijo, um queijo, um abraço e até mais. Fui!